Olá pessoal! Olá, foi desincronizado, mas tudo bem? Vamos hoje gravar o vídeo sobre o elemento fogo, ok? E hoje eu tô aqui com a minha convidada especial, a Violet, que tá atrás das câmeras, me auxiliando. Graças a Deus! Lembrando que esse é um vídeo de uma sequência de quatro vídeos, tá? E esse é o segundo vídeo, então se você não assistiu o vídeo do elemento A, dá uma assistida lá, que é importante, tá? Pra você não se sentir perdido aqui, tá bom? Então a gente vai falar sobre o elemento fogo, tá? Só que lembrando, gente, que a gente trabalha com a magia dos dragões, então a gente também vai dar a nossa visão sobre a magia dos dragões com os elementos, ok? Então vamos lá! Quando a gente fala de elementos, a gente, como eu já falei no outro vídeo, a gente tem o nosso regente, né? E a direção desse elemento, onde quando você se dirige, você tem mais facilidade de invocar esse elemento naquela direção, ok? Então o regente do fogo é o... Fafni. Fafni, né? Dos dragões, gente. O regente dos dragões, tá? Quando você trabalha com a magia dracônica, o regente do fogo é Fafni. Na magia natural, quando você trabalha só com os elementais, tem outro regente, outro nome, tá? Deixando claro que eu não lembro o nome deles. Deixando claro que a gente não lembra o nome deles, porque a gente não trabalha com eles, ó, muito, muito tempo. Mas é uma coisa diferente, gente, porque quando você chama o regente, o regente vem diferente. Se eu chamar, se a Violet chamar, ele sempre vai vir diferente pra gente, né? Porque quando as criaturas do plano espiritual, elas podem mudar de forma muito rápido. Então, às vezes, nem sempre... Se o seu amigo falar que viu um regente de tal forma e você viu de outro, não é que ele tá mentindo, é que realmente vocês, às vezes, tiveram uma visão, né? Eu lembro que o nosso amigo, ele chamava a água como uma forma feminina. De uma mulher linda que ele viu, uma sereia. Eu já via um bichão do fundo do oceano, assim, um cara, um monstro. E uma coisa interessante também é que quando a gente fala dos elementos, não é só porque a gente trabalha com magia dracônica que a gente não vai conseguir invocar o regente das torres elementais normal, entendeu? Não. Eles trabalham junto, é tudo a mesma... É a mesma egrégora, é a mesma... É a mesma sintonia. É a mesma sintonia. A única diferente é, realmente, o tipo de entidade que você tá chamando, ok? Então, vamos lá. Como eu falei, o regente é o Fafni, a direção é o sul, porque a gente começou no leste, lembrando que na magia dracônica a gente começa pelo leste, né? E aí a gente vai indo para o sul, quando a gente for traçar o nosso ciclo mágico, a gente vai começar do leste, ir pro sul, oeste e norte, ok? Sul e depois as ferramentas do elemento fogo. A gente tem a vela e o... Bastão. Bastão, tá? Vamos lá. O bastão é relacionado ao elemento fogo e a vela também. Só que, algumas pessoas também dizem que a vela tem todos os elementos em si. Por quê? Ela tem a parafina, que significa a terra, né? Quando você acende a vela, a parafina derrete e significa a água, né? E aí a gente tem o fogo no pavio e a fumaça no ar que ela solta, né? Que seria o ar, obviamente. Que seria o ar, né, pessoal? Então, a vela pode ser tanto o fogo, como também representar qualquer outro dos elementos, ok? Por isso que tem gente que tem altar que coloca uma vela em cada elemento, né? Eu acho bonitinho, mas não tem o vela para tudo isso, não. Com um monte de vela, um monte de fumaça. Eu prefiro deixar só o elemento fogo mesmo. Nós vamos lá. Continuando. Com o que o fogo está relacionado, gente? Violet? Oi? Com o que o fogo está relacionado? Transformação. 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 A vida, a alma, ao renascimento, a purificação também. Purificar com fogo é uma maravilha, dó. Né? Ao amor, a paixão, ao sexo, né? E também a proteção. Você também pode fazer feitiço de proteção. É muito legal. Mais alguma coisa? Quer acrescentar? Não? Vamos continuando. Lugares para entrar em contato. Então, na boca de um fogão. Gente, por incrível que pareça, você pode sim entrar em contato com qualquer elemental do fogo na boca do fogão. Porque tem fogo ali. Porque tem fogo, gente. É fogo ali. Então, você pode sim fazer um feitiço na boca do fogão sem problema nenhum. Onde tem fogo, você pode fazer. Sim. Num vulcão, por exemplo, também. É, mas é difícil ir num vulcão. É. É, mas é legal. Mas qualquer lugar, até mesmo um vulcão adormecido, também tem energia do fogo. Porque a gente teve que acordar. Sim. É, dias ensolarados. Você ficar no sol, assim, curtindo aquele solzinho, é uma ótima situação para você invocar o elemento do fogo, tá bom? E também trabalhar com os elementais do fogo. Vamos lá, continuando. A gente também, olha, em volta de uma fogueira, né? Na chama de uma vela. Na chama de uma vela. É muito bom, gente. Elemento fogo é muito fácil. Até com isqueiro. Com fósforo. Mas, se acender o isqueiro, dá para você fazer alguma coisa. Vamos tentar abrir mais a nossa mente e não ficar só limitado de que, ah, eu tenho que fazer uma fogueira para poder... Eu tenho que acender o caldeirão para poder trabalhar com fogo. Não, gente. É coisa simples, tá? Fala. Uma coisa engraçada. Hum. No começo, quando eu comecei a trabalhar com magia, uma coisa que eu escutei é, o fogo está dentro de você. Sim. Até isso também, o fogo está dentro... A gente tem o nosso calor próprio, então... A gente tem todos os elementos dentro da gente. Sim. Vamos lá, continuando. É... Sub-elementos. A gente tem a lava, né? Do vulcão. O sol é um sub-elemento porque o sol tem calor. O calor do sol é um sub-elemento. Raio, gente, raio eu acho que é o melhor sub-elemento do fogo porque, ai, eu sinto uma coisa assim quando tem um raio no céu. Eu fico tão feliz. Tem gente que fica apavorada. Minha mãe fica como, né? Ai, eu acho lindo. Ai, eu acho lindo. Quando eles saem vermelhos. Ainda mais depois que eu comecei a trabalhar com os dragões e toda vez que eu escuto um raio, eu sinto como se fosse, sei lá, um dragão cuspindo fogo, eu sinto como se fosse um dragão cortando o céu muito rápido. Aquele dragão que eu falei no vídeo anterior, que ele não fala, eu já vi ele soltando um raio. Ele não solta fogo, pelo menos eu nunca vi. Ele solta raio? Aham. Então, é um tipo de fogo, né? E feitiço que a gente pode fazer com fogo, gente. Purificação, tá? Você pode fazer uma purificação, um banimento na sua casa com fogo. Amor, paixão também, cura, proteção e transformação, tá? Lembrando que se você quiser trabalhar com fogo, fazer um feitiço de paixão ou de alguma coisa, fogo, uma velhinha vermelha, muito bom, né? Muito bom. E é isso, pessoal. A gente tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o elemento fogo? Eu acho que sobre o fogo não. Sobre o fogo não? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Assista o próximo vídeo, tá bom? E tchau, pessoal. Segue a gente lá no Instagram e no grupo do Facebook. Tá ganho você.